Transcrição e Legendas Pedro Negri Apenas uma procedência do quadro, eu pensei em um desafio mais desafiador mesmo, porque para quem jogou sabe que Sonic Force não é um jogo muito difícil, então na minha cabeça quando eu fosse fazer esse desafio aqui, ele seria relativamente fácil, até pelo fato do jogo não ser difícil. Então cara, eu engoli minhas palavras com o Gu, porque realmente tem algumas fases do Sonic Force que são o inferno de se passar sem levar dano, elas não são difíceis de se passar, mas passar sem levar dano é realmente difícil. E eu vou dar alguns destaques, mas eu vou dar esses destaques assim, conforme eu for falando nas fases, o único que eu posso falar aqui, vamos dizer assim que eu acho que já é meio que óbvio né, é a batalha final contra o Death Egg Robot, que aquela batalha lá cara, ela é uma batalha fácil, só que ela é muito propícia a se levar dano e isso é um pouco irritante, você tem que realmente ter a batalha ali toda decorada para você não levar dano né cara. Para falar a verdade, os chefes em geral tem um pouco dessa perspicácia, você tem que decorar eles um pouco ali para você conseguir passar deles sem levar dano, com exceção dos Arvok, que é bem fácil mesmo de qualquer forma né. Mas enfim, a gente vai dando umas comentadas aqui nas fases tá, para ver se realmente é possível usar o Sonic Force sem levar dano e o quão fácil é isso, e acredite, não é tão fácil quanto parece tá. E o último comentário antes de começar cara, é que na verdade eu até recomendo vocês a tentarem fazer esse desafio aí mesmo, porque deixa eu ler aqui do desafio do Resident Evil 3, que eu falei cara, você vai passar raiva, isso aqui eu vou falar velho, tenta fazer, porque o Sonic Force não é um jogo muito difícil, e se você quiser um pouco mais de longevidade no jogo, principalmente se você tiver platinado ele, que também não é tão complicado né, tem os troféus ali de speedrun que são um pouco chatos, mas né, dos desafios, mas em geral não é tão complicado. Se você quiser um pouco mais de longevidade, se você quiser atribuir um pouco mais de desafio ao jogo, recomendo que você faça esse desafio aqui, é, do zerar sem levar dano tá, porque vai dar um desafio bom para o jogo, muito bom, não vai deixá-lo impossível, mas vai deixar um desafio muito bom, e ao mesmo tempo você vai ali tá podendo zerar o jogo com um grau de diversão bem interessante. Ó, mas não vale roubar não hein, se levar dano, tem que resetar. Enfim cara, então é isso, deixa rolar o nosso queridíssimo vídeo. Cara, sobre as regras do desafio, eu acho que são tanto quanto óbvias né, é, mas né, não custa dar uma recitada aqui nelas, que é o seguinte, em primeiro lugar, eu não posso levar dano, e como que vai saber se eu levei dano ou não? É bem simples, pra quem nunca jogou Sonic, eu acho bem difícil né, pra quem não conhece, não lembro né, existe um contador de rings ali em cima, que são a quantidade de anel que eu peguei né, é, nos jogos do Ouriço, quando você tem anel e você leva dano, você perde todos os seus anéis, mas você não morre né. É, no caso pra, vamos dizer assim, mostrar que eu realmente não levei dano na fase, é simples, é só olhar ali em cima o contador de rings, se o contador de rings zerar, quer dizer que eu levei dano. Então o meu objetivo é, esse contador de anéis nunca pode zerar, ou seja, eu tenho que zerar o jogo sem perder nenhum anel, basicamente isso, eu tenho que pegar todos os anéis, não pegar todos os anéis, todos os anéis que eu peguei, eu não posso perder, ou seja, eu não posso levar dano né. É, alguns Whispons do Avatar, eles te dão um escudo quando você começa a fase né, ou seja, o primeiro hit que você leva, você realmente não leva. Eu não posso usar esses escudos, ao mesmo tempo que eu não posso pegar os escudos do cenário, tem muitos escudos das fases que você pega pra você não levar ao próximo hit, principalmente com o Sonic Clássico né. E eu não posso pegar esses shields tá, eu não posso pegar esses escudos, eu não posso usar os Whispons de escudo do Avatar, eu posso pegar o Whispon de invencibilidade com sem rings, porque aí não fica tão roubado. Até porque, vocês vão ver que muitos desafios do Avatar não são de levar dano pros inimigos, e sim de morrer nos buracos mesmo né, ou então de, vamos dizer assim, tipo traps, tipo choques, as coisas que vocês vão ver direitinho tá ali, a gente vai falar sobre isso tudo né. E eu obviamente também não posso usar o Super Sonic, por motivos muito evidentes, porque o Sonic fica invulnerável, então perde totalmente a graça do desafio, então eu também não posso tá usando o Super Sonic em momento algum, então deixa rolar. Bom cara, começando aqui pela Lost Valley né, da Green Hill, é a primeira fase do Sonic Moderno, na verdade essas fases que são fáceis demais, eu pretendo não colocar tá, mas essa fase aqui eu vou colocar mais pra introduzir o vídeo pra vocês verem direitinho como que tá o desafio né cara. Não tem o que dizer né, todo jogo do Sonic vai ter uma fase ou, né, cópia chupinhada da Green Hill, ou a própria Green Hill né, no caso aqui é a própria Green Hill, tá ligado? De novo, é, né, por mais que ela não seja tão legal quanto a Green Hill do Generations, é uma fase aqui da Green Hill né. Não tem mistério cara, as fases com o Sonic Moderno, é, elas são difíceis tá, eu acho que as fases mais complicadas daqui, é, são as do Sonic Moderno, na verdade, pelo fato de que as fases com ele tem que ser meio que perfeitas pra você conseguir passar elas se elevadando. E outra coisa cara, eu vou fazer o jogo bem rápido tá, eu vou fazer o jogo mais rápido possível, eu não vou ficar enrolando, passando as coisas devagarzinho não, eu quero fazer ruchadão, eu quero realmente que tenha desafio tá. Por mais que as fases mais difíceis do jogo, pra além de levar dano, na minha opinião, seja as do Sonic Clássico, as do Sonic Moderno também são difíceis. Eu não vi tanta dificuldade nelas, porque eu tenho muito, muito, muito costume de jogar com a jogabilidade Boost, então pra mim foi mais tranquilo. Mas assim, eu percebo até por amigos meus que jogam, que tentam jogar o jogo, coisa assim, que eles tem muita dificuldade de jogar com o Sonic Moderno, né. Então, eu acho assim que em geral, pra quem é mais novato na série, se for pegar alguma fase que vai ter muita dificuldade, vão ser praticamente todas as fases do Sonic Moderno, né. Então, é isso aí, a primeira fase não tem mistério nenhum, ela é absolutamente simples, curta, e como eu falei, eu tenho muito costume com a jogabilidade Boost, então pra mim é bem suavão, né. Então, cara, eu acabei decidindo que eu vou mostrar as três primeiras fases, porque cada uma delas é com um personagem, pra quem não jogou o jogo acaba conhecendo as três jogabilidades diferentes aqui do Sonic Fossils, né. Cara, essa aqui é a fase do Avatar, a Química Complaint do Avatar, é uma fase bem fácil também, ela não tem mistério nenhum, mas é bom que eu introduzo o personagem pra quem não jogou, né. O Avatar é um personagem que você mesmo cria, tá, e ele tem várias possibilidades de Wispons, que são as armas, né. No caso, como vocês estão vendo, eu escolhi a Broca, né, que é a Drill, porque eu acho que é o Wispon mais roubado do Avatar por vários motivos. Dentre eles, tem essa super velocidade que você alcança, que vocês acabaram de ver, e o segundo, cara, é um negócio que vocês vão me ver usando várias vezes, e eu recomendo pra quem for fazer o desafio fazer também, que é o seguinte, quando você tá carregando a Drill, pra quem não sabe como a Drill funciona, é assim, você aperta o R2 e você dá um dashzinho. Quanto mais vezes você aperta o R2, mais longe vai o dash. Na verdade, até três vezes, mas a lógica é essa, né. E quando você tá nesse casting da Broca, você fica invulnerável, então você pode burlar alguns momentos do jogo que você iria levadando fazendo isso, tá. Não é tão roubado, porque exige um pouco ali de reflexo, dependendo, e fora também que isso vai ser realmente útil só em algumas poucas fases, tá. Tipo aquelas fases mais finais, tipo a Capital City, que você vai ter que usar pra fugir dos lasers, ou então de algum inimigo que acabou te atacando e você não viu. Coisa assim, tá ligado? Mas, em geral, a maioria das fases eu vou usar a Drill, não vão ser todas, algumas eu vou usar outros Whispons, mas a maioria vai ser com a Drill, né, no caso. E, cara, eu usei o Lobo também, né, até pra ficar mais interessante, porque além de ser o meu avatar favorito dos que eu fiz, né, eu já peguei o troféu de todas as fases do Avatar, é... porque o Lobo, ele pega os anéis que estão em volta dele, no dia que vocês estão vendo, como se fosse o escudo magnético, né, dos jogos anteriores. Então, é legal porque vocês vão ver que tem fase que eu vou terminar com, tipo, 700 anéis só por causa dessa habilidadezinha roubada do Avatar, né. É muito legal jogar com a Broca também, né, você atinge velocidades absurdas, consegue pegar muito atalhozinho, muito... É muito legal jogar com a Broca, é realmente um dos melhores Whispons, com certeza, é muito roubado. Até contra as chefes mesmo é um Whispon muito bom, tá ligado? Mas, em geral, é isso aí, tá, cara? E eu vou trocar de Avatar também algumas fases, porque tem alguns Avatars que tem algumas coisas que facilitam algumas fases, mas aí eu comento pra vocês quando for o momento, tá? Bom, cara, gostaram, agora nós temos a jogabilidade do nosso queridíssimo Sonic Clássico. Cara, essa fase eu achei ela muito legal. Eu não curto tanto o Sonic Clássico, eu tô aqui em doer aí, tá ligado? Eu prefiro muito mais o Sonic Moderno, a jogabilidade não necessariamente Boost, né, mas eu prefiro muito mais o Sonic Moderno. Mas essa fase do Sonic Clássico eu achei ela muito legal, por uma série de fatores, seja pela direção de arte, por mais que eu acho a direção de arte do Sonic fosse um pouco meia, mas isso aí fica a ponto do vídeo, tá ligado? O cenário, em geral, a ideia de cenário de tudo destruído é muito legal. E é muito legal você ver essa ideia de cenário sendo aplicada com o Sonic Clássico também, né, porque na maioria das vezes ela é aplicada mais com o Sonic Moderno, tá ligado? Então é bem legal você ver ela com o Sonic Clássico. Não é a primeira vez, né, porque aparece, mas é bem legal ver, tá ligado? Bem legal mesmo. E não tem o que dizer, as fases com o Sonic Clássico, tá? Elas são um pouco maiores do que com os outros personagens, mas em compensação elas também são um pouco mais complicadas. As minhas fases com o Sonic Clássico são tranquilas, mas vocês vão ver que o Sonic Clássico é muito propício a levar dano, tem muito bichinho que atira, tem muita coisinha assim, inclusive as fases mais difíceis do jogo para passar a levar dano, na minha opinião, são as do Sonic Clássico, porque eu não tenho muito costume com a jogabilidade dele, eu tenho mais costume com a jogabilidade boost, né? Então, cara, outra fase aqui com o Avatar, essa fase aqui também é bem tranquila, mas tem alguns trechos dessa fase aqui que vale a pena comentar, que eu acabei lembrando aqui agora, que é o seguinte, tá? Nessa parte aqui é bem difícil você levar dano, tá ligado? Só que como eu fui com a broca, que ainda assim eu acho que é o melhor o spawn para essa fase, tem uma pequena parte ali que você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas a não ser que você pegue esse atalho, porque se você for por baixo, você é obrigado a matar todos os inimigos. Aí, matar com a broca pode ser o tanto quanto arriscado, que você pode cair num buraco que tem ali na frente. Mas como eu consegui pegar o atalho por cima, foi suave, tá ligado? A gente pega muito anel nessa fase, vai com o Avatar, a gente pega muito anel. Essa parte aqui tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Se você tiver com a broca é mais fácil, você vai ficar usando a broca toda hora nessa parte, por causa disso aí, ó, tem muito inimigo nos corredores, tá? E se você ficar usando a broca toda hora, você consegue matar ele sem problema nenhum, mas fica usando ela sem parar, cara. Se você tiver com outro spawn, cara, vai atirando com ele sem parar, né? Principalmente com o Flamethrower. Se você for a primeira vez que estiver jogando, provavelmente você vai ter só o Burst, né? Que é o... como nós achamos? O Flamethrower. Vai andando atirando com ele, tá ligado? E aproveitando esse trecho aqui é mais tranquilo para comentar, cara, Uma das maiores dificuldades que eu tenho em jogar com o Avatar nas fases dele em 2D é que a aceleração dele é muito... Vou falar... Eu não sei se usar a palavra mal feita tá certo, porque eu acho que é, sinceramente, porque não dá pra acostumar com isso, mas, né? É que a aceleração do Avatar é muito estranha, cara. É muito estranha. Tipo assim, ele tá devagar e do nada ele entra a mil por hora. Isso é muito estranho, cara. Nas fases em 3D, desse jeito aí, é de boa. Agora, nos trechos em 2D, em que precisa de precisão nos seus pulsos ali, eu caí pra não levar dano, né? E se irrita, irrita, tá ligado? Você tá andando de boa e do nada ele vira um jato. Isso irrita muito. E vão ter interesses que eu quase vou levar dano por causa disso vocês vão ver, tá ligado? É, deu um mission fail de causa do SOS, tá? Mas a fase por si só foi passada tranquilamente. Cara, quanto o Zavok, tipo assim, essa é a batalha de chefe mais fácil, a não ser que seja... Até pelo fato dela ser a primeira, né? Ela é bem tranquila mesmo, tá ligado? É, na verdade, ela e a primeira batalha contra o Infinity são bem facinhas, mas eu vou dar destaque pra essa batalha aqui, porque a batalha do Infinity, sinceramente, quando você pega um jato, é praticamente impossível você levar dano. Agora, essa daqui, ela já tem um maior risco, porque, como ela é uma batalha mais... é, cadenciada, vamos dizer assim, né? Pode ser que você esteja muito no final dela e você leve dano e tem que fazer tudo de novo. Isso é muito irritante, né? Porque é uma batalha um pouco mais demorada. Mas, em geral, cara, não tem mistério, é só você decorar os padrões do Zavok, né? É, tudo bem que os padrões, ele muda um pouquinho conforme a batalha vai avançando, mas, em geral, ele sempre vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai ficar em cima dessa abelha, que eu não sei de onde giraram, porque, enfim, não tem referência à abelha no Sonic Lost World, mas, ok, tá ligado? Colocaram, então, beleza, né? Que é o seguinte, ele vai, basicamente, ficar mandando esses inimiguinhos, depois ele vai mandar o laser, depois ele vai mandar outros inimigos que são... que não precisam de matar, porque eles vão se matar, né? Que eles vão pra fora do mapa, que é esses daí. Aí, vocês têm uma mudança pra desviar disso aí, ó. É só vocês prestarem atenção, o primeiro lugar onde os inimigos começarem a subir é pra onde vocês vão correr. Aí, ficando embaixo deles, é só vocês desviarem do resto. Aí, ele vai tentar descer em vocês, vocês não deixam a sombra ficar em cima de vocês por muito tempo. E vocês dão três ruminhas de seco nele, que é sucesso, tá ligado? Aí, é só repetir o processo algumas vezes, que ele vai acabar falicindo, né? Aqui, já chegou no final da batalha, né, cara? Eu falei, a batalha é bem tranquila, tá ligado? Até porque ela é mais pra introduzir as batalhas contra chefes do jogo, que são muitas, né? Algumas são difíceis de não levar dano, tá? Poucas, mas algumas são. Porque a maioria, quando você acaba decorando o chefe, você acaba conseguindo passar dele com tranquilidade, com exceção, igual eu falei, de algumas, né? Dando destaque pra algumas batalhas contra o Infinity, e a última batalha, que é realmente um inferno, né, cara? Mas, enfim, essa aqui, no meu final, é uma das melhores fases do jogo. Eu sou apaixonado por essa fase, eu acho ela muito legal. Se fosse pra fazer um revisitando, como eu fiz no Sonic Generations, no Sonic Forces, que eu provavelmente não vou fazer, porque aqui já tá praticamente todas as fases, né? Eu faria dessa fase aqui, porque essa fase é realmente muito legal, e ela realmente me lembra os jogos boost, que são empolgantes, que são basicamente todos, né? Que eu adoro jogos boost, tá ligado? É... É o seguinte, cara, essa fase aqui, ela não tem mistério. Na verdade, ela é uma fase que pode até ser um pouco complicada, mas, como eu já passei essa fase bilhões de vezes, que eu sou apaixonado por essa fase, tá ligado? Ela acaba que fica tranquilo. Eu gosto dessa fase pelo ritmo dela, cara. Até a própria direção de arte dele. Eu sei que a direção de arte do Forces, muitas vezes, ela dá uma pecado, principalmente pelas ideias de jogo, que são muito legais. Então, elas poderiam ser um pouco melhor exploradas, né? Mas, essa fase especificamente, eu acho ela muito legal. Esse ambiente espacial ali, com a Death Egg ali atrás, entrando e saindo, assim, das bases espaciais do Eggman. Eu acho essa fase muito legal, muito legal mesmo. E ela seria muito bem-vinda em uma futura coletânea de fases, como foi o próprio Generous, se existisse isso, eu provavelmente votaria nessa fase do Sonic Forces, que eu realmente acho essa fase muito legal, com a jogabilidade do nosso querido Sonic moderno, né, cara? O triste é que essa fase é bem curtinha também, né? As fases do jogo são bem curtinhas. Isso é muito triste, porque até as fases que são mais legais, quando elas começam a ficar super empolgantes, como essa fase aí mesmo, elas acabam ficando... elas acabam acabando, né? Você fala, Uai, preen, já acabou? Que porra é essa? Que triste, tá ligado? E vocês perceberam, eu não sei se é a primeira vez que aparece... Não, apareceu a primeira vez com o Avatar, mas esse jogo, em adendo aos jogos antigos, ele possui Quick Time Events, né? E não faz diferença se você acertar ou não, você de qualquer jeito vai acertar, só que se você acertar no ponto certinho, você ganha mais pontos, né? E vai facilitar o seu Rank S, se você estiver precisando ele pegar todos os Rank S ainda, né? Pra mim não faz diferença, mas eu acertei certinho ali só pra dar um gostinho a mais de vitória, né, cara? Mas então, é isso aí, essa fase aí é bem tranquila, como eu falei, a jogabilidade de boost pode ser muito difícil pra quem tá começando agora o jogo, mas pra quem já tá acostumado, né, assim, é suave e as fases com o Sonic mandando ficam muito mais fáceis, né? Se você tiver pegado o jeito delas em relação ao Live Vardana, né? Mas enfim, cara, aqui não tem mistério, as fases com o Sonic e com o Avatar mescladas são muito legais também, basicamente, essa fase, ela pode ser um pouco irritante, né? Se você não tiver com o Whisper o certo, mas se você tiver com o Lightning, no caso o Lightning é o nome do Whisper, né? Mas ok, se você tiver com o Chicote aqui elétrico, você vai ver que essa fase fica bem fácil porque ela tem uma série de atalhos que usam o poder especial do Chicote, né? O poder especial do Chicote basicamente faz, é a mesma coisa do Lightspeed Dash, né, dos jogos anteriores, que basicamente você segue a trilha de anéis com um toque, né? Então, como aqui tem vários trechos com trilhas de anéis, vocês vão ver direito pra quem não conhece, acaba que fica muito mais fácil passar dessa fase por cima, né, usando essas trilhas de anéis. Então, aqui é de boa ter que desviar a questão de reflexo, né? Aqui a gente pega o Whisper desse Whisper e a gente consegue tá seguindo as trilhas de anéis. Seguindo essas trilhas de anéis, a gente tem que evitar os trechos de baixo, que são trechos de plataforma relativamente complicados. Na verdade, são simples, mas igual eu falei, como a aceleração é um pouco estranha, principalmente se você tiver com o Avatar em mão, você pode morrer ali por descuido, né? Então, super recomendado. Se você quer passar essa fase aqui de maneira mais tranquila e fácil, se você quer farmar anéis também, né, pega o lobo, pega o chicotezinho de eletricidade, cara, que é sucesso que você chegou ao final dessa fase aí tranquilamente, tá ligado? Aí acaba as sequências de anéis, mas em compensação aí já é um trecho relativamente mais simples, porque vocês vão basicamente dar o boost pra frente que vocês passam essa fase, tá ligado? é, aí é literalmente só dar o boost pra frente e acabou a fase. E a gente ainda farmou 800 anéis, o que é muito legal ali pra completar o desafio de pegar 100 mil anéis, que é um dos desafios mais demorados de completar do jogo nos troféus, né? Então, cara, mais uma fase aqui do Sonic Moderno. Essa fase aqui tem uma das coisas que eu acho mais irritantes, né? É, que é do level de Sonic Nessa Fase que é um pequeno trechinho ali que é quase, impossível e exagero, mas é muito difícil você conseguir passar dele sem desacelerar ou sem levar algum dano, tá ligado? Eu vou comentar sobre esse trecho que é aí, ó. A gente pula, beleza, suave, a gente pula e essa parte aqui, ó. A gente tem que parar pra dar esses roaming attacks. É triste porque quando você vai jogando sem estar acostumado com essa parte, aí eu passei de boa porque eu já tô acostumado com essa parte. Mas se você tá jogando sem estar acostumado com essa parte, a chance de você levar dano ali pra aquela abelha que tá voando é muito alta ou então de você passar por baixo. Se você passar ali por baixo ao invés de pular por cima, você vai ter que passar pra uma seção de plataformas muito grande que é um pouco chata porque quebra um pouco do clima, né? É, passar aí parte de plataforma com Sonic Moderna. Com Sonic Moderna você quer o quê? Você quer correr pra caralho e chegar ao final o mais rápido possível. Então, passar pra seção de plataforma, não. Então a gente vai pular todas as que a gente puder, tá ligado? Então, é aquela parte um pouco irritante pra gente fazer disso. Eu acho que não deveria ter ou aquela abelha voando ou não deveria ter a caixa pra você passar por baixo. Deveria ter um ou outro, tá ligado? Mas os dois ficou muito estranho, tá ligado? Porque você é literalmente obrigada a parar ali pra dar os homens até que você não consegue dar o boost até o final da fase, né? Aí não tem mistério. A gente consegue passar a fase com tranquilidade, né? É porque como eu falei, eu já estou mais acostumado. Mas aí tem a parte da cobra, cara, que é o seguinte, essa parte pode assustar um pouco pra quem não conhece porque pode achar que essa cobra pode te matar de alguma forma ou te dar algum dano, mas não. Mesmo se você errar todos os quicks que estão em eventos, você vai conseguir escapar da cobra sem dificuldade nenhuma, né? Mas como eu falei, o mais legal é você acertar todos pra você conseguir mais pontos e facilitar o seu rank S no final da fase, né? Mas, em geral, se você quer só passar a fase mesmo, sem mistério nenhum, sem levar dano, por exemplo, pode ficar tranquilo com essa cobra aí, não. Vai tirar os seus rings, não. Bom, cara, a primeira batalha contra o Infinity é bem tranquila, na verdade. Ela pode ser um pouco chatinha pra quem não tem acostumado com a jogabilidade boost, né? E pra quem for lutar contra ele pela primeira vez, você pode levar dano, não morri, mas provavelmente você deve levar algum dano. Mas se você estiver acostumado, ela é bem tranquila mesmo, tá ligado? Não tem mistério, basicamente, só você desviar das coisas que ele joga em você, se aproximar dele e dar o homing attack. O negócio, cara, é que você consegue spamar o homing attack nele. Pegando esse boost e usando o boost na hora certinha, desse jeito, ó, tipo, sempre rodando pra direção com o Infinity, tá? Vocês vão conseguir dar muitos homing attack nele e vocês vão derrotando ele muito rápido. Inclusive, tem um troféu, um troféu não, um desafio, né? Que é completar a batalha contra o Infinity eu acho que em 1 minuto e 20, né? Esse desafio, de início, quando você vai fazer, você fala, caralho, é impossível! Mas depois que você pega essa maldade que você pode ficar dando homing attack nele sem parar, se você ficar dando boost na direção certa, aí, ó, desse jeito aí, ó, um pushzinho pra frente, eu consegui impedir o ataque dele e acertei ele mais uma vez. Você pega essa maldade e você vê que esse desafio não é difícil, ele é relativamente fácil, tá ligado? O negócio é não errar, não levar esse hit pra ele e toda vez que ele usei esse ataque aí, acertar ele porque ele vai ficar totalmente vulnerável a você e se você não acertar, ele é a chance de você levar esse negócio aí embaixo de você um pouco alto. Não tão alto se você pegar o timer pra pular na hora certinha, mas se pode levar, a gente quer evitar esse tipo de risco, né? Mas aí, sem mistério, a gente consegue tá derrotando o Infinity em 1 minuto e 10, tá ligado o desafio, tá ligado? De novo. Sem levar dano nenhum. Essa batalha contra o Infinity é realmente bem tranquila se você estiver um pouco mais acostumado com ela e com a jogabilidade boost, né? Então, cara, nossa queridíssima Green Hill, como eu já falei antes, eu não gosto muito das fases do Sonic e Clássico porque são de gosto, elas não são ruins, é mais porque são de gosto, né? Principalmente do Sonic Modern, do Sonic Forces, porque eu acho que aqui deveria ter só o Sonic Modern, mas ok, terá aí o Avatar, mas ok, né? É que essa fase, cara, cuidado, porque é a primeira fase que te trola um pouquinho, né? Eu acho que eu não peguei, essa parte, eu podia ter feito que ia mais rápido, né? Essa fase aqui é a primeira fase que te trola, por quê? Porque vão ter algumas sessões que vão ter uns espinhos muito tipo o quê? Que você pode acabar levando andando, principalmente ali no início. Ali no início, acabou que eu passei com tranquilidade porque eu sei onde que eles estão, mas ali, cuidado, se vocês forem rápido, como eu falei, o desafio aqui é legal se você for rápido, se você ficar indo devagarzinho não tem graça nenhuma, o negócio é rápido. Ali no início, se vocês não tomarem cuidado, vocês vão acabar caindo num espinho, cara. Muito trollzinho, né? Aqui eu preferi ir por cima que é um pouco mais tranquilo de ir, né? Não tem menos inimigos, coisas e tal. E é bem suave, né, cara? Uma dica que eu dou pra vocês é ficar fazendo isso o tempo todo que eu tô fazendo, que é pular e segurar o botão de pulo que vocês vão dar o spin dash rápido, mais devagar, mas vocês vão dar. Aí eu errei, errei o time pra dar o spin dash, mas não tem mistério, não tem problema nenhum, tá ligado? Porque quando você tá no spin dash, cara, você mata todos os inimigos que estão na sua frente, você não tem chance de dropar com um deles, né? Eu errei muita coisa nessa fase, eu bati naquela mola, aquela mola ali é só pular dela, vocês vão ainda mais rápido até o final da fase, né? Acho que o desafio dessa fase, eu acho que é passar ali um minuto e meio, eu não tenho certeza, eu não vou conseguir, igual eu falei, porque eu errei o atalho ali, né? Mas ela é uma fase que não é tão difícil, o triste dela é ser só as plataformas, o triste no sentido de difícil, porque tem um buraco ali e outro aqui que te trola e tem esses espinhos, como eu havia dito, que te trolam muito, né? Tem os inimigos também que atiram aqui, e isso é bem chato, porque eles realmente podem te dar dano ali e acabar te matando, te matando não, mas te fazendo perder os rings e o desafio, consequentemente. Então, cara, nós temos aqui a nossa queridíssima batalha contra o Eggman usando o Sonic Clássico, a primeira batalha de chefe com o Sonic Clássico, cara, é uma batalha, essa primeira parte aí é a parte mais difícil da batalha, pra você não levar essa serra, inclusive, cara, essa primeira batalha aí contra o Eggman, essa primeira parte da batalha, dá pra você passar ali tipo 12 segundos tranquilamente, só que eu não podia levar dano, então eu não arrisquei, eu fiquei um pouco mais seco, um pouco mais tranquilo, aí começa a batalha contra o Eggdragoon, cara, que é uma batalha também relativamente fácil, né, a única parte dele que realmente pode dar trabalho é essa metralhadora aí, tá, mas aí é só questão de desviar, sobre a parte das brocas, que quando ele começa a jogar as brocas em você, não tem mistério, é simplesmente você acertar a bola preta no momento que ele vai jogar em você as brocas, que é sucesso. Aí vocês podem fazer o que eu fiz, pra quem não sabe, vocês podem dar um spin dash, que vocês jogam todas as bolas pretas nele de uma vez, é muito bom você fazer isso, se você tiver tentando fazer o desafio de passar essa partinha menos de um minuto e vinte, né, eu não sei se é um minuto e vinte, acho que é um minuto e quinze, na verdade, um minuto e dez, por aí. É, toda vez que uma pedra for acertar vocês, só vocês pularem que vocês não levam o dano, tá? E aí é sucesso também, cara, aí, tá vendo, ele ia jogar a broca em mim, eu joguei a bola preta nele na hora, aí não foi a broca dele, né, vocês cancelam a animação dele com a broca, no caso, né. Pra falar a verdade, cara, se vocês acertarem as bolas pretas nos momentos exatos, vocês conseguem estar cancelando até a animação da metralhadora, né, a fase, né, cara, que pode dar um pouco de trabalho pra falar a verdade, tá ligado? Mas, assim, é perfeitamente possível, né, a gente consegue derrotar o Eggman em um vinte e cinco, né, eu não ganhei o desafiozinho, mas não tem mistério nenhum, não tem problema, é porque eu demorei em matar o primeiro Eggman, né, eu demorei quatro segundos ao máximo pra matar ele, mesmo se eu tivesse matado no tempo certo, eu não teria completado o desafio, mas não tem problema nenhum, o desafio de tempo, né, o desafio dos anéis, que tem levado a gente e completou o suavão, né. Mas, enfim, próxima. Então, cara, City Perk Avenue, cara, fasezinha do Avatar, uma das minhas, se não a minha fase favorita do Avatar, tá, eu sei que muita gente prefere a Metrópolis, né, mas eu gosto muito dessa fase aí do Avatar, pelo conjunto dela, eu acho a música dela muito legal, eu acho essa temática de cidade destruída, assim, meio remetente ao Adventure 2, né, bem legal, é, a saga Adventure, a saga Adventure, né, que o Adventure 2 também tem leveis, leveis, tá ligado? Tem níveis assim, tá ligado? Então, eu acho essa fase aí bem legal pelo todo, tá ligado? Mas que eu prefiro usar o Wispon de lança, principalmente por causa dessa partida descida, que é muito mais fácil vocês descerem com o Burst ligado, né, não necessariamente pelo poder dele, mas pelo tiro dele mesmo, por si só, né, não é pelo Whisper dele, não, é pelo, né, o negócio dele mesmo, pelo tiro dele, eu acho ele muito bom, tá ligado? É, nessa fase tem um milhão de atalhos diferentes que vocês pegam na parte mais final, né, é, eu não peguei, mas eu não peguei por burrice mesmo, vocês vão ver, porque eu realmente errei, eu falei, ah, tá no final da fase já, e o negócio passa se elevadando mesmo, então, tá suavizão, tá suavão, não tem mistério nenhum aqui não, tá ligado? Mas enfim, em geral, é bem tranquilo, principalmente se vocês estiverem com esse Whisper aí, porque vocês conseguem estar spamando ele, né, aí, vocês conseguem estar enfrentando as fileiras de inimigos, as inúmeras fileiras de inimigos que essa fase tem, tipo essas daí, tá ligado? De resto, é sucesso, tá ligado? Uma curiosidade dessa fase, cara, aproveitando que tá bem tranquilo no Trish aí por enquanto, é que as fundações que eu mais demorei a achar todos os Red Star Rings, cara, tem uns Red Star Rings na fase que eu não achava, cara, eu falava, cadê essa porra, tá ligado? Eu não achava nem fudendo, tá ligado? Foi ali que eu errei o negócio, né, eu dei o primeiro pulo e quando eu dei o segundo pulo, eu dei no timer errado, eu já tinha chegado no Dash Penal, fiquei calado pra escutar essa música, né, que os temas sonoros do Avatar são muito legais, tá ligado? É, eu sei que tem gente que torce o nariz para as suas do Avatar, gente que eu conheço, por sinal, mas realmente, esse dia nisso você vai torcer um pouco o nariz para as fazerem, mas depois de um tempo, cara, você vai acabar gostando, tá ligado? As fazerem são bem no estilo Sonic moderno mesmo, tá ligado? E são bem legais, tá ligado? São bem legais mesmo. Ai, cara, olha só, eu não comentei isso com vocês, mas já comentando e abrindo esse plot aqui, eu odeio as fases de cassino do Sonic, e não só as do Sonic clássico, as do Sonic em geral mesmo, eu não gosto das fases de cassino, cara, ai meu Deus, aquela fase, cara, a fase de cassino do Sonic Heroes, meu pai do céu, isso é uma fase que eu odeio, mas enfim, essa fase aqui, cara, ela é irritante, muito irritante, porque a fase vai te jogar para trás toda hora, é muito chato, mas depois de muitas vezes, passa essa fase muitas vezes, você acaba pegando o timer das coisas, aí a fase não te joga tanto para trás mais não, você acaba pegando o jeito, eu vou pular esse escudo aí, porque eu não posso pegar os escudos, como eu havia falado para vocês, cara, essa fase você vai levar a dano? Olha, talvez, depende do caminho que você pegar, essa fase tem um monte de caminhos diferentes para você pegar, se você pegar o caminho convencional dela, no caso assim, se você não errar nada, no caso você acertar todos os timers de cassino, se você acertar todos os negocinhos de pinball, tudo certinho, você vai passá-la com tranquilidade, se você cair em algum dos buracos e for para a parte de baixo da fase, aí eu vou falar, cuidado, porque lá tem muita bola com espinho, e aí a chance de você levar a dano é muito alta, se você conseguir passar por esse caminho que eu estou passando, que é o caminho mais convencional, que é o caminho se você acertar todos os timers certinho, acaba que você consegue passar com ela sem muitas dificuldades, tá ligado? E acaba que foi uma fase relativamente mais fácil, mas essa é a fase de cassino do Sonic que eu menos acho não ruim, porque a fase não é ruim, mas a que eu menos odeio, tá ligado? Porque eu realmente fico muito irritado querendo correr para frente e o jogo ficar me empurrando para trás, isso é muito irritante, tá ligado? Cara, essa daqui vai ser uma das primeiras fases que eu não vou mostrar toda, até eu queria mostrar todas as fases, mas essa fase aqui eu acho que ela não compensa mostrar ela nesse desafio, porque ela realmente não vai ter graça nenhuma, porque é uma fase que o próprio jogo não te dá dano mesmo, a única chance de você morrer nessa fase é você cair nos buracos, né? Tem uma seção de inimigos ali, por isso que eu estou usando o Burst, porque é fácil matar eles com o Burst, tá ligado? Mas é uma seção de inimigos que mesmo se você não tiver com o Burst, se você mata eles tipo no ataquezinho cópia do Homey NETS aqui do Avatar você consegue passar sem problema nenhum, tá ligado? Então, já partindo para a próxima fase, né? E voltando para o melhor personagem desse jogo, o Paulo Kutiken não concorda, ó, enfim, né? Que é o nosso queridíssimo Sonic Moderno, tá? Obrigado de nada, foi mal aos classicistas, mas eu sou muito fã do Sonic Moderno mesmo, tá ligado? Essa fase é uma delícia, cara, pela velocidade absurda dela, tá ligado? Essas partes dessa rua aqui tem esse negocinho mais levantado que você tem que pular, você vai passar um pouco de mal no início, tá ligado? Porque eu acho que isso não deveria estar aí, mas depois que você acostuma com essa ideia você acaba conseguindo passar cola contra a qualidade, cara, mas a velocidade que você consegue atingir nessa fase é muito legal, cara, eu sou me chamado pelo Sonic Moderno, então eu sou bem chato com as fases dele, porque eu falo mesmo, cara, essa fase aqui dele não ficou top, eu acho que poderia ficar aquilo, aquilo, aquilo diferente, mas essas duas primeiras fases do Sonic Moderno, duas primeiras não, né? Essas duas fases que eu citei, que são 7 Heights e a... e a... nossa, esqueci o nome da outra, Egg Gate, né? Elas são muito legais, cara, elas são fases do Sonic Moderno muito legais, e tem mais duas do Sonic Moderno que são muito legais que eu vou citar, as outras tem uns... elas são legais também, mas elas tem uns certos probleminhas na minha convicção que eu posso até citar com vocês, mas essas duas são muito legais, né? Vocês perceberam que é uma fase muito curta, cara, isso é muito triste, cara, as fases de jogo são muito curtas, 1 minuto e 8, é quase 1 minuto de fase, cara, isso é muito triste, se você não souber passar a fase, você ainda se vai passar lá rápido, tipo 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, e agora chegamos, cara, na primeira fase, assim, que eu vou falar aqui pra vocês, que é realmente muito difícil de se passar sem levar dano, que é a Capital City do nosso querido Avatar, cara, eu fui com o Wispon nessa fase de Broca, né, com a Drill, porque, igual eu falei, dá pra usar a animação da Drill de cancelar dano, muitas vezes nessa fase, cara, e essa música é muito boa, né, cara, as músicas do Avatar são muito legais. Enfim, as músicas são muito legais, porque até aquela dica a gente dá uma escutada na música, tá, mas aqui é muito legal, porque a gente consegue fazer a Broca toda hora pra ir muito rápido, né, nessa parte aqui, cara, usa a Broca, assim, dona impiedade, pra vocês matarem esses bichos, tá, mas ali na frente, cara, vocês vão ver que tem outra parte que eu recomendo vocês usarem a Broca, porque, de um jeito mais preciso, que é essa parte aqui, ó, quer ver? Que é essa parte aqui do Laser, é toda vez que o Laser, eu vou acertar vocês, cara, simplesmente usem a Broca, tá ligado? Você vê que aí, acabou que eu nem usei, mas o certo disso aí, o certo não, né, o mais interessante é vocês pularem e quando o Laser for acertar vocês, vocês usem a Broca, porque o Laser não vai dar dano em vocês, tá? A Broca é roubada, cara, não adianta, a Broca é muito roubada, tá ligado? Aí no Temistar a gente vai usando o R1, L1, se vocês sonhem pulando, também dá certo pular as plataformas, só que vocês perdem muita velocidade, né, aí fica bem triste, porque, por mais que o Avatar acelere em meio segundo, tem situações em que ele não acelera nem fudendo, né, então é complicado, né, os 3D3D dele são difíceis de acelerar, os 3D2D dele acelera demais, é estranho, tá ligado? É uma coisa que só sente quem tá jogando mesmo, tá ligado? Se você for jogar, tentar passar as fases em speedrunzão mesmo, pegar tudo, vocês vão perceber isso quanto o mundo do Avatar, vocês vão sentir isso, tá ligado? É, a aceleração dele é um pouco estranha, tá ligado? Mas, não sei se é questão de costume, porque eu joguei esse jogo por muito tempo, muito tempo e não me acostumei, tá ligado? Essa parte aqui é relativamente complicada também, porque é um trecho de laser maior, tá vendo? Ali eu acho que eu vou levar dano, aí eu vou levar dano, eu usei a broca pra cancelar o dano que eu ia levar, então eu recomendo usar a broca pra vocês, nessas fases que o dano é quase scriptado, pra vocês não levarem esses danos, né? Não scriptado, né? Mas que é difícil de evitar. Então, cara, pegando um martelinho ali com o Avatar, cara, o nosso próximo spawn, cara, e bora que bora, velho, é o seguinte, essa fase aqui é uma batalha contra o Infinity, essa batalha contra o Infinity, e se vocês fizerem ela de um jeito meio errado, vamos dizer assim, que é o jeito certo, não é verdade, né? Vocês vão passar um pouco de fome pra passar ela sem levar dano, mas se vocês fizerem do jeito roubado, que é o jeito que eu fiz, vocês conseguem. Pega o cacete do martelo, cara, e spam o ataque no Infinity sem parar, velho, não para de bater nele. O martelo, quando você tá girando no ar, você também fica invulnerável, tá? Só que não é tão roubado que nem a broca, porque você não pode fazer isso no chão, né? Quando o Infinity consegue te acertar, independente se você leva dano ou não, ele começa a te jogar nessa dimensão ilusória. Essas dimensões ilusórias estão em dificuldade muito alta pra vocês não levarem dano. Então é só tomar muito cuidado, é só, principalmente nessa parte, só se vocês pegarem o time certinho da batalha contra ele que é sucesso. E ficarem spamando o martelinho. É muito que a gente fica caladinho pra escutar a música do Infinity, que é muito legal, né? Mas só o Infinity é um vilão muito top, né, velho? Pelo amor de Deus, o Infinity é um vilão sensacional, tá ligado? Não tem mistério então essa batalha, é só vocês ficarem desviando das coisas da dimensão paralela dele, de ilusão lá, que é complicada, né? E de resto, é só vocês ficarem spamando o martelo nele que uma hora ele acaba morrendo e vocês não levam dele, né? Então, cara, agora a Chemical Plant, a outra fase que não pode faltar no jogo do Sonic, né? Mas ok, com o nosso queridíssimo Sonic clássico, cara, ali no início, vocês viram que eu dei uma parada de acelerar pra usar o Spin Dash na hora certa que a gente consegue tá subindo aí pra pegar um atalho, né? E ali na parede, o outro atalho que a gente pega, essa fase tem muito atalho, cara. Essa fase deve ser uma das frases do jogo, se não é uma fase do jogo que tem mais atalhos, essa fase tem muitos caminhos diferentes, mas muitos caminhos diferentes mesmo. Isso é muito legal, por favor, segue, faça isso de novo, continue fazendo, é porque ela sempre faz, tá ligado? Mas essa fase tem muitos caminhos diferentes. Inclusive, cara, há aqueles haters que falam assim, ai, Sonic e Force é muito linear, você escuta, ligado? Esse jogo tem caralhos de caminhos diferentes pra vocês pegarem. Inclusive, tem alguns desafios de speedrunner do jogo mesmo, que se vocês não pegarem determinados atalhos, cara, vocês não completam. destaque lá pra Green Hill, que tem um atalho que eu errei, mas aquele atalho lá, se você não pegar ele, você não completa no tempo que o jogo quer, você não completa. Então sim, cara, isso é retezinho de que nem você quer jogar o jogo, o jogo realmente tem muitos caminhos diferentes, sim, tá ligado? Mas essa fase não tem mistério nenhum, tá ligado? O máximo que pode te dar dano ali, se é em querer, são os robôs cinza, que esses daí, inclusive essa parte eu costumo ficar ali embaixo esperando, porque se você for rápido demais, super afobado, aquele robô vai acabar te dando dano, né? Aí vocês dão uns pulinhos de boa, tá ligado? Vários espinhos, e GG, dá pra passar essa fase aí em 1 minuto e 14, eu acho que o tempo que o jogo pede é 1 minuto e 20, não, é 1 minuto e 10 eu acho que o jogo pede, mas é bem tranquilo também, tá? E agora, cara, uma das melhores batalhas contra o chefe desse jogo, cara, é a batalha muito legal, que é a batalha do Sonic e do Avatar, é que não faz diferença que o Wispon que você pega, tá? Sinceramente, você não vai usar ele de qualquer forma, tá? Você pode até pegar a Broca se você quiser, dar uma acelerada na batalha, mas eu acho um pouco arriscado, tá ligado? Usar a Broca nas batalhas assim, porque, por causa dos raios do Infinity, do Infinity, do Metal Sonic, porque, se vocês usarem a Broca no momento errado, vocês vão acabar levando um choque dele, vão levar dano de graça, então assim, não, tá ligado? Eu prefiro jogar de maneira safe usando só o Sonic moderno mesmo, até porque, é um Sonic moderno, né? E, enfim, cara, praticamente, pra quem não sabe, essa aqui é uma batalha contra o Metal Sonic, essa fase, inteira é uma batalha contra o Metal Sonic, e, essa batalha, ela não é difícil, tá ligado? pra você levar dano nessa batalha, só tem duas possibilidades, ou você leva o laser dele, que é aquele negócio que ele joga, vocês vão ver ali, vai aparecer, ou vocês levam dano pros inimigos. Tem uma parte que ele vai dar um dash na direção de vocês, mas é um dash muito fácil de desviar, tá ligado? E a música dessa batalha é muito legal, né, cara? A trilha sonora do Metal Sonic em geral, em todos os jogos, é muito legal, é muito legal mesmo, cara, são músicas muito tops, tá ligado? Inclusive, a própria trilha sonora da batalha dele, no próprio Sonic CD, né, que na verdade foi remixada na batalha do Generations, né? É bem legal mesmo, cara, é um som bem legal mesmo, tá ligado? Então assim, curto pra caralho as músicas do Metal Sonic, né? Aí não tem mistério, cara, basicamente a gente tem que dar o boost até alcançar ele, só que tem alguns trechos que o jogo faz um scriptzinho pra ele não te alcançar, né? Aí, essa parte aí do dash que eu falei, é um dash bem fácil de desviar, bem bobo mesmo, tá ligado? O máximo que pode dar de trabalho pra vocês derrotarem ele é a parte ali dos raios, né? E na parte ali dos raios é só vocês desacelerarem e irem com tranquilidade, vocês podem até passar essa parte com o próprio boost ligado, né? Mas eu não recomendo se você quiser jogar mais safe e com toda certeza que você não vai levar dano, né? Eu não sei se aí já... Não, aí tem que dar mais um hit nele antes de usar o double boost, né? Pra derrotar ele. Essa parte aí dos raios que eu tô falando, essa parte aí tem como vocês ir acelerando, mas duas coisas. Primeiro que o boost vocês vão acabar antes de vocês passarem por ela e segundo que é um pouco arriscado pra esse desafio aqui de zerar sem levar dano, então eu não recomendo que vocês façam isso não, né? Aí já é... Mamata, né? É só pegar o resto dos boosts, é destruir os chilaços em volta do Metal Sonic e... Que são muitos, né? Puta que pariu, tá ligado? E dar os últimos homing attacks nele que é sucesso, né? Aí vai ter um trânsito que a gente vai ter que usar o double boost, tá ligado? O que eu achei meio ruim é que eles não colocaram a música tema do jogo de fundo com o double boost, né? Acho que foi pra não ficar tão pastelão, sei lá, tá ligado? Mas não ficaria, ficaria muito legal, tá ligado? Mas ok. E aí eles acabam derrotando o Metal Sonic, né? No caso, a ilusão do Infinity remetente ao Metal Sonic, né? Então, cara, Guardião Rock do Avatar é outra fase que eu curto muito, tá? É uma fase, assim, cara, que eu só posso dizer uma coisa pra você sem dó nem piedade e sem medo nenhum, que é broca. Você pode jogar com o Rover nessa fase também, tá? Que é aquele spawn verde que se você pegar o esper verde você consegue flutuar com ele, né? Mas eu prefiro isso aqui pela velocidade. Eu sou muito fã do Sonic Moderno então eu gosto muito de passar só de maneira veloz, né? Eu tenho esse fascínio, né? Pelo radical, vamos dizer assim. Então... É, eu prefiro a broca pelos dashes que ela dá. Essa parte aqui, cara, vocês vão bem pra frente, ó, antes de usarem a broca porque senão a broca vai acabar antes e vocês vão levar dano de graça, tá? Então não dá a broca sem que vocês caírem naquela parte ali, não. Dá uns bons passos pra frente e depois vocês usam a broca que vai dar a distância certinha pra vocês matarem todos os inimigos sem medo nenhum, tá? Aqui na parte das plataformas, cara, é só vocês irem sem medo, tá? O problema dessa parte aqui é quando você tá com medo dos negócios acertarem e você vai devagar e você perde velocidade e a velocidade da vata é toda bugada. Bugada não, mas ela é toda estranha. Então aí você vai perder velocidade, vai cair ali no buraco, vai ser o inferno. Então assim, vai sem perder velocidade. Vai correndo que vocês passam daqui ali de primeira suave, tá ligado? A parte da aranha gigante metálica aí que provavelmente tem o nome mas eu não sei qual que é é o seguinte, tá ligado? Aqui é uma parte de boa, uma parte mais de reflexo mesmo e não é um reflexo muito difícil é um reflexo bem bobo, na verdade, você tem que ter. É uma parte bem tranquila que é o seguinte, L1-R1, vocês mudam a posição de vocês, você tem que desviar das pedras que ele joga, né? Ele começa a jogar poucas pedras porque você começa a jogar muitas. É bem de boa desviar, cara. Ali, ó, é questão assim, se você for, assim, mais novo, né? Você tiver mais dificuldade com esse tipo de coisa, talvez você tenha um pouco de dificuldade nessa parte, mas em geral é uma parte bem tranquila, principalmente pra quem já tá um pouco mais acostumado com os jogos do Sonic é que você tem que ter um pouco de reflexo assim mesmo nos jogos do Sonic moderno, no caso. Aí a gente tem essa nossa queridíssima animaçãozinha aí com o nosso maravilhinho da Vata, tá ligado? Derrotamos a nossa querida Araquinoide, né? E bora pra próxima fase, cara. Cara, a Terminal Plant, Network Terminal, não sei por que eu falei Terminal Plant, tá ligado? É uma fase do Sonic moderno, muito legal. Tipo assim, eu não gostava dessa fase no início, quer dizer, eu gostava porque era do Sonic moderno, mas eu não gostava do level design dela porque eu achava que era uma fase muito parada, mas depois que eu aprendi a jogar essa fase eu comecei a ver que ela é muito legal. Então, essa daqui é uma das fases que... É porque, tipo assim, cara, é porque eu torci o nariz pra algumas fases desse jogo, somente do Sonic moderno. Porque o Sonic Generations, é porque eu comparo muitos dois, porque o Forces é bem Generations, né? O Sonic Generations tem um level design feito pra você correr. Então, assim, se você souber a fase, você vai passar ela inteira sem perder boost, assim. Você vai passar ela com um boost do início ao fim, tá ligado? Esse jogo aqui eu senti um pouco falta disso porque tem algumas fases com o Sonic moderno em que você vai ter que parar pra ver uma plataforma mexer ou pra alguma coisa assim. Com o Sonic moderno eu achei isso muito triste. Mas, assim, eu vi que essa fase aqui específica, por mais que ela tenha muitos trechos em plataforma e que você vai ter que esperar, se você manjar um pouquinho desse trecho, você vai passar ela bem rápido, tá ligado? Desse jeito aí, tá vendo? É questão de costume mesmo com a fase. Ali eu errei, cara. Muito triste até ter errado. Ali se você dá um boost pra direita, você pega um atalho fodido dessa fase. Mas eu errei. É trecho assim, ó, que você tem que esperar, ó. Eu detesto esse tipo de coisa pro Sonic moderno. Detesto. Mas a gente acaba aceitando, né, cara? E, igual eu falei, porque eu passei a fase do jeito errado. Eu perdi o atalho ali e foi tudo triste. Mas, assim, se você pegar uns atalhos tudo certinho, você vê que você pode passar essa fase aí sem correr, sem parar o boost e do jeito que você passaria uma fase da Generations, né? Aí você fala, ah, Lucas, você não gosta do trecho em plataforma do Sonic, então? Não, do Sonic moderno. Não, cara. O Sonic Colors tem muito trecho em plataforma e eu adoro o Sonic Colors porque mesmo sendo em plataforma você consegue tá rushando a fase inteira como se fosse o Sonic Generations, né? Eu acho que essa fase aqui é um minuto e meio pra você passar no desafio. Se eu não me engano, é um minuto e meio, né? Então foi por muito pouquinho. Mas é porque eu errei o atalho ali. Se eu tivesse pegado o atalho ali certinho, dava tudo certo e também tem como você pular nessa fase e usar o boost em alguns momentos. Ali eu... É como eu perdi o atalho e já meio que caguei, né? Mas se você usar o boost depois de dar uns pulos você consegue pular muito desses trechos das plataformas giratórias sem precisar ter que esperar, né? Então aquela fase ali ela dá a impressão que ela é parada mas ela não é não. É questão de você realmente aprender ela. Ela só é uma fase difícil de se aprender a jogar, né? Realmente. Isso é bem legal porque ela remete muito aos próprios jogos, né? Tipo Generations ou Lished mesmo que são jogos que você tem que realmente aprender as fases do Sonic Moderno se você quiser passar ela sem problema nenhum do início ao fim, né? Então, cara, dando sequência aqui com a nossa querida Death Egg do nosso Sonic Clássico essa é uma das fases mais chatas em relação a passar no desafio sem levar dano do Sonic Clássico, tá? Então, essa fase aqui a gente vai ter um pouco caso eu passei ela ali mas eu tive um pouco de dificuldade pra conseguir passar essa fase sem levar dano, tá? Falar pra vocês tem muito trecho nessa fase assim que você vai levar tirinhos esses tiros aí da própria parede tem até um trecho lá que é um pouco troll vou mostrar pra vocês esses robôs caindo ou os próprios negócios quentes, né? Os laranjinhos que se você cair você leva dano, né? Esses robôs com metralhador enfim, cara essa fase aí ela é um inferno pra quem quer passar ela sem levar dano, né? Como eu falei como eu tô muito acostumado com jogabilidade boost eu não sei se por causa disso se é por questão de dificuldade mesmo mas eu achei as fases do Sonic Clássico pro desafio de eu não levar dano muito mais difíceis, né? Mas eu falei eu acho que é por questão de jogabilidade amigos meus que jogam Sonic eles tem muito mais dificuldade em passar as fases do Sonic moderno, né? Por via de jogabilidade mesmo eles tem mais facilidade de passar as fases do Sonic Clássico então eu acho que é mais por questão de costume porque eu realmente não tenho muito costume de jogar com o Sonic Clássico, né? Eu tenho um certo costume por causa do Sonic Mania das fases do Clássico do Generations e do Forces mesmo, né? Porque até os jogos do Sonic 2D que eu mais gosto, né? São os jogos do Sonic moderno tipo Sonic Advance, né? Então, assim é pouco complicado, né? Até porque Lucas, e os jogos do Sonic antigos, né? A geração Mega Drive Eu nunca jogo o primeiro Sonic, tá? O antigão Cara, o 2 e o 3 até com o 3 eu não posso falar tanto disso porque, né? Enfim deixa essa história pra outro vídeo, tá ligado? Mas o Sonic 2, por exemplo eu sempre tive muita dificuldade em jogar ele também, tá ligado? Então até hoje, na verdade se eu parar se eu jogar o Sonic 2 ou 3 ou mais o 2 eu vou ter muita dificuldade em jogar, tá ligado? Porque eu não tenho um tanto costume de jogar com o Sonic Clássico Tipo, eu vou conseguir passar a fase dele em self-involto, tá ligado? Mas assim não com aquela facilidade, tá ligado? Aí eu peguei o negócio de ficar imorrível mesmo porque senão eu ia ter que matar bichinho por bichinho e assim, o inferno, né? Mas tá suave, tá ligado? Faz parte do jogo também tanto que ele te dá aquilo que precisa chegar até o final, né? Mas ok Então eu tenho minha certa rixa com o Sonic Clássico Bom, cara sobre a Metropolitan High Grade do Sonic Moderno Ai, ai Tá É... Essa fase, cara Eu vou falar pra vocês É a fase que eu menos gosto do Sonic Moderno É... Em toda geração boost Eu não gosto muito dessa fase porque eu... Como eu falei Eu gosto do level design que te permite correr a fase inteira e essa fase não é uma delas Ela não te permite correr a fase inteira É... Não desse jeito Tudo bem Ali tem um atalho que eu não peguei inclusive tá com um atalho que você pula ali nessa curva eu não peguei esse atalho Não sei por que eu não peguei Acho que porque eu lerdei mentalmente e esqueci que ele existe Que é... Vou mostrar pra vocês Nesse trecho ali se você pular Aliás, esse trecho aí Se você pular você pega aquela ponte ali em cima Mas tá de boa Eu desacelerei, cara Porque esse jogo não tem drift Isso é uma das maiores críticas quando tem esse jogo Por que tiraram o drift, cara? Por que tiraram o drift? Eu morri tantas vezes nessa fase na primeira vez que eu joguei porque eu tava muito acostumado com Generations Muito Eu morri tantas vezes porque eu não tinha a porra do drift Eu morri naquela curva Mas eu morri tanto naquela curva que vocês não tem noção Até que chegou um ponto que eu falei Caguei Aí eu comecei a parar de dar bucha naquela parte Tá ligado? Porque Meu Deus, cara Que agonia, velho O drift ia fazer muita falta aqui, cara Não, mas o drift faz muita falta Principalmente nessa fase, cara Por causa dessas curvas Nossa, cara Como que o drift faz falta, tá ligado? Mas tá vendo que aqui tem muito trecho que você tem que realmente parar e ficar pulando Então Esses trechos com o Sonic Moderno eles me irritam, tá ligado? Porque... É como eu falei, cara Tipo Eu queria correr a fase inteira com o boost, velho Por que, cara? Aí também Aí sorte que a cega não deixa você morrer porque elas colocaram um trilho Mas se não tivesse o drift Se tivesse o drift essas partes seriam muito mais fáceis Não precisaria nem sequer colocar o trilho ali Porque daria pra passá-la com tranquilidade, né? A gente já passa a fase a fase curta, né? Também Mas enfim Acho que essa é a fase que eu menos gosto do Sonic Moderno em toda geração boost, né? Bom, cara Então chegando aqui agora na nossa querida Metrópolis em New Space que, na minha opinião essa eu acho que é a melhor fase do jogo em geral, né? A melhor fase do Sonic Moderno é a... a... a segunda fase Acabei esquecendo de novo o nome é Gate, caralho Então essa aqui na minha opinião é a melhor fase do jogo, cara a fase aqui do Sonic com Avatar, tá ligado? A música dessa fase é a música tema do jogo e a música tema do jogo é sensacional vamos dizer assim o estilo grinding da fase é bem legal até pelo fato dela ser bem Sonic Moderno mesmo, né? Da hora de você já percebe a gente fala ai, muito Sonic Moderno eu amo essa fase eu amo muito essa fase, cara já perdi a quantidade de quantas vezes eu passei ela e por eu ter passado essa fase muitas vezes acaba que eu consigo passar ela sem dificuldade absolutamente nenhuma é... as coisas de você levador nessa fase são contra os inimigos é... mas se você for muito rápido você consegue esquivar na maioria deles tá ligado? e usando o Hammer que é esse Wispon que eu escolhi pra Avatar fica ainda mais tranquilo porque ele consegue tá matando os inimigos em área, né? em volta de você então é... bem, bem tranquilo o cara tá uma escutadinha dessa música, velho então, cara é... essa música é sensacional, né? eu geralmente paro um pouquinho nessa parte aqui pra... pra matar aqueles bichos os badniks, né? pra eu conseguir recuperar um pouco de boost pra eu conseguir passar a parte aqui mais rápido, tá ligado? mas eles podem ir totalmente direto sem medo nenhum aqui, cara não devo dizer nessa fase, tá ligado? você pode levar dano nela você pode sim mas se você seguir o trilho da fase principal, vamos dizer assim, tá ligado? acertando todos os timings certinhos e usando o boost na hora certa você passa ela sem muita dificuldade tá ligado? foi o que eu falei é... pro jogadores mais casuais o Sonic Moderno pode ser um pouco difícil de controlar só que depois que você pega o Jade você vê que é uma delícia jogar com ele e que não é tão difícil quanto parece, tá ligado? é bem tranquilo na verdade, tá ligado? nessa fase especificamente cara, o spawn do martelo ele não é tão necessário assim, tá? vocês podiam estar usando o lança-chamas por exemplo o burst que também ia dar muito certo ou até mesmo o chicote mas eu realmente recomendo o cube que é o hammer que faz com que essa fase seja bem mais fácil eu amo muito essa fase partindo de uma fase que eu vou pra uma fase que eu odeio aqui eu mudei de avatar vou pegar o avatar pássaro porque ele tem double jump e essa fase aqui tem muita seção plataforma então acho que o double jump é bom, tá ligado? cara, é que essa fase ela é uma das mais difíceis eu acho que ela é a fase mais difícil do jogo não pra levar dano mas em geral acho que ela é a fase mais difícil é... porque ela tem uma seção de plataforma muito que não são difíceis só que pela jogabilidade estranha não jogabilidade mas pela física estranha do jogo acaba que ela fica difícil a velocidade do avatar cara você tem que acostumar cara você tem que acostumar e ali lá que talvez você nem acostume tá ligado? tipo o avatar igual falei eu falo de novo o avatar ele tá devagar e do nada ele fica 100km por hora e do nada ele volta a ficar devagar é muito estranho e isso interfere na velocidade dos saltos né então assim é muita questão de costume mesmo não é nem questão de costume é questão de que é realmente muito estranho tá ligado? eu costumo pegar o hover nessa fase justamente pra conseguir pular essa segunda parte porque como eu falei as sessões de plataforma com o avatar dessa fase são muito estranhas tá ligado? a jogabilidade do avatar pode até ser boa mas a velocidade dele a física dele é muito estranha tá ligado? é muito estranha mesmo tá ligado? é uma coisa assim que você só pensa quando você tá jogando mesmo né mas enfim aí se você pegar o hover sucesso eu acho que o melhor wispon desesperadamente pra essa fase é o hover porque você pode skipar a maior parte delas inclusive cara se você quiser pegar aquele troféu dos 100 mil rings né que você tem que catar essa fase aqui é recomendada porque essa fase aqui você vai facilmente passá-la com mais de 700 rings se você tiver com o void né que é aquele wispon que suga tudo pra dentro dele inclusive os rings você consegue tipo 999 rings nessa fase fácil tá ligado? mas aí você tem que tomar cuidado com as sessões de plataforma né eu realmente recomendo também o avatar passar nessa fase porque o double jump dele ajuda muito e se você tiver um pouco mais adaptado a física dele a velocidade que ele assume na fase você consegue tá buzando disso com o double jump pra esquipar muita parte de plataforma sem problema nenhum mas aí tá aí a nossa fasezinha passada e voltando cara para outra fase incrível do nosso queridíssimo Sonic Moderno nós temos a Mortar Canyon que é a fase mais rápida do jogo eu acho talvez ela é uma das minhas favoritas claro só que ela não é ela é radical óbvio mas ela não é tão radical quanto uma no space da vida mas ela é muito rápida isso é muito legal e ela tem outros skips que você pode fazer glitchless no caso né que deixam que ela fique ainda mais rápido o que é muito legal vocês vão ver que eu vou pegar outros skips ali que na verdade são skips que você meio que abusa da física não skip glitch né igual eu falei skip glitchless assim skip justo né vamos dizer assim legítimo né que é bem legal cara porque é você abusa da física estranha do jogo às vezes pra fazer esses skips se liga nessa parte por exemplo se você pular graças ao boost você voa muito alto cara e voando nessa altura você consegue skipar uma sessão incrivelmente longa de plataformas tá ligado aí tem outro skip se você dá um pulo na hora certinha você é jogado pra muito longe tá ligado isso é muito legal cara trago mais fases do Sonic desse tudo bem que essa fase é muito curta isso é um problema mas o fato dela ter muitos skips eu achei ela muito legal aí já tá no final da fase cara a fase é muito curta e ela já é curta se você pegar esses skips que eu mostrei ela fica ainda mais curta mas é uma fase muito legal muito legal mesmo e aqui cara a batalha contra boss mais problemática sem ser a final porque aqui cara é um pouco de coreva a primeira parte é fácil mas depois o avatar aparece fica um pouco mais complicado até porque essa fase tem um limite de tempo se você chegar até o final da ponte você morre então assim essa fase aqui já é um pouco mais essa fase não esse boss aqui essa batalha contra Infinity que é a última é um pouco mais complicada do que as outras tá ligado mas é totalmente passável aqui cara você vai direto aí você vai pra esquerda quando você for pegar o boost use esse boost pra chegar perto do Infinity a dica que eu dou nessa parte cara é o seguinte depois que vocês derem os 3 homen xx e no Infinity pra vocês darem dano nele o que acontece vocês vão parar de dar o boost desse jeito e vão esperar ele jogar os x em você e dar o boost quando ele dá os x porque se você der o boost nessa hora você consegue passar por todos estando ainda no meio da plataforma e isso faz com que seja muito mais rápido se você estiver tentando fazer o desafio lá do speedrun dessa fase que eu acho que é em menos de 2,15 você consegue passar com tranquilidade tá ligado aí depois que você passar da seção de x você vai pra esquerda porque os primeiros badniks sempre vão aparecer ou na esquerda ou na direita aí você usa esse segundo e esse terceiro badniks aí pra pegar o impulso de homen xx e já ir no Infinity que é sucesso né cara eu até demorei passar do primeiro Infinity o certo seria passar dele tipo 40 segundos enfim agora a parte do avatar se ele é bloqueado o jogo pula ela sozinho né basicamente aqui eu gosto de jogar com a broca pelo simples fato da gente ficar imortal quando a gente usar a broca vocês vão entender porquê ó nessa parte por exemplo usando a broca da avatar a gente alcança o Infinity muito rápido isso é muito bom principalmente pro desafio da Speed Run dessa fase a broca é muito essencial não é o único que dá pra fazer é fazer com o Void também que você tira os negocinhos do Infinity mas ó a broca por exemplo ela também contou o Dash do Infinity se você usar ela na hora certinha a broca é perfeita pra essa batalha dá pra usar o Void mas eu acho a broca melhor tá ligado só cuidado porque por mais que você fique imortal com a broca você ainda assim vai pra dimensão alternativa do Infinity isso faz com que você perca tempo ali você troca pro Sonic Moderno usando o boost dele e dá o Romance do Sonic Moderno que é muito mais rápido que o Romance do Avatar né aí cara não tem mistério se vocês darem o Double Boost e acabarem com o Infinity ou até conseguir derrotar ele em menos de 2,15 né ou seja eu teria conseguido esse desafio de novo cara essa batalha contra o Infinity eu acho ela muito legal ela não é difícil mas ela tem um grau assim de desafio pros desafios dela né tipo por exemplo passar ele em menos de 2,15 é difícil você tem que aprender a batalha pra você passar antes de 2,15 por exemplo e agora a fase mais difícil desse desafio aqui de passar sem levar dano essa é a fase que eu mais demorei passar tá ligado mas eu consegui tá é por que cara porque essa fase tudo quer te dar dano cara essa fase é o inferno eu peguei o escudo ali sem querer cara mas eu decidi não resetar porque eu pensei cara eu peguei o escudo mas é só eu não perder o escudo se eu perder o escudo quer dizer que eu levei dano né então né é só se vocês verem que eu perdi o escudo quer dizer que eu levei dano então aí é sucesso tá ligado eu peguei realmente sem querer porque o escudo tá pronto pra você pegar ele ali ele tá no lugar certinho tá ligado é abusem dessas plataformas cara se vocês apertarem pra baixo vocês pegam mais velocidade na plataforma ela te arremessa mais alto tá ligado usem e abusem disso vocês vão ver cara que tem alguns trechos nessa fase que você precisa de uma precisão cirúrgica de pulos pra você não levar dano né se você quiser passar rápido se você quiser passar devagarzinho fica mais fácil como eu falei o nosso objetivo aqui é passar rápido mesmo assim sem levar dano né pra ficar divertido do desafio vai ficar realmente difícil mas em geral dá pra passar é totalmente possível o mais difícil dessa fase são os mísseis teleguiados você tem que vamos dizer assim dar um rulamento neles ali por exemplo uma estratégia que eu faço é isso quando ele for pra cima de mim eu pulo a plataforma seguinte porque é simples ele sai gira aí ele vai pra cima de você depois que ele girar ele for pra cima de você aí você vai pra próxima plataforma porque aí ele não vai te seguir mais se você for pra plataforma seguinte antes dele girar ele vai te seguir e você vai levar dano mesmo você destruindo o launcher do míssel que é essa caixinha vermelha aí né mas em geral não tem mistério essa fase infelizmente ela não tem nenhuma dica atalho pra não levar dano nela é mais questão assim de treinar morrer morrer não né levar dano muitas vezes nela que uma hora vocês acabam prendendo né decorando mesmo a fase e aí fica mais suave essa parte aí por exemplo tem que matar esse cara rápido senão ele vai metralhar vocês aí a bola de prazer essa parte aqui ó tem que ter uma precisão ridícula pra não levar dano ali mas vocês conseguem é só grudar o Sonic na parede vocês pulam sempre quando ele estiver beijando a parede é nessa parte que vocês não levam dano tá aí é importante vocês não perderem velocidade não nem não é lá na frente então a parte lá na frente cara que é a parte depois de sair que o jogo ele vai começar a atacar míssil em você e se você não tiver com velocidade suficiente o míssil te acerta cara dá uma raiva que vocês não tem noção porque se eu já tentei eu já parei aí no final da fase eu já levei dano nesse finalzinho aí por causa disso por isso que eu nem usei a velocidade ali da plataforma que é isso aí ó se vocês não pegaram essa velocidade uns mísseis que estão lá atrás esses mísseis aí te acertam dá muita raiva porque você leva dano de graça mas isso aí essa fase é complicada de passar a levar dano mas a gente acabou conseguindo a última fase do Sonic moderno com o Avatar na verdade a última fase do jogo antes do chefe no final né cara essa fase também ela é muito legal só que ela tem alguns problemas de jogabilidade porque por algum motivo o L1 e R1 nessa fase não funcionam direito pra quem jogou já percebeu isso às vezes você aperta o L1 nessa fase o L1 simplesmente não funciona mas acaba que você consegue burlar isso quando você descobre que se você apertar o L1 duas vezes aí ele funciona eu não sei por que que tem esse bug nessa fase mas existe esse bug nessa fase você tem que apertar o L1 ou o R1 duas vezes pra ele funcionar pra você trocar de direção no mais a fase é decoreba por exemplo aí você vai pra esquerda meio direita meio esquerda meio aí você espera o laser e vai isso aí é decorada isso aí você vai levar durante isso aí aí depois você decora que é isso aí nessa parte cara é importante vocês estarem com a broca porque o jogo fica muito mais fácil né porque você simplesmente fica spamando a broca e vocês destroem os três núcleos de energia do Phantom Ruby porque se vocês estiverem com qualquer outro ispa vocês vão ter que ficar desviando desses lasers da base né e com a drill mesmo eles te acertando eles não vão te dar dano aí fica mais fácil claro que com o Super Sonic é mais fácil né mas se usar o Super Sonic o desafio não ia ter graça nenhuma né porque você pega muito ringue nesse jogo então pegar o Super Sonic nele é muito fácil aí é só dar o Double Boost cara e GG acabou a fase mas não se precipitem porque o chefe ao final talvez você já faz action stage mais difícil do jogo pra não levar dano mas ele é disparadamente o chefe mais difícil de não se levar dano nesse jogo cara e principalmente na parte da Avatar meu Deus do céu mas deu tudo certo tá ligado então bora para o nosso querendinho o Death Egg Robot que tem a melhor música de batalha final não é a melhor música de batalha final mas é uma música de batalha final muito legal e cara meu Deus do céu finalmente cara a fase na moral esse aqui é o verdadeiro desafio desse desafio esse desafio aqui meu Deus cara essa batalha final é muito difícil com o desafio de sem levar dano ela até não é tão difícil se for só pra passar mas pra passar no desafio sem levar dano essa batalha é muito difícil essa primeira parte com o Sonic Clássico é de boa é só vocês acertarem a bola preta e ficarem rebatendo ela várias vezes no Death Egg Robot aí é tudo bem mas a parte da parte do Avatar você até consegue passar de boa depois que você aprende como é que faz mas agora a parte do Sonic Moderno puta que pariu puta que pariu cara é muito difícil mas enfim a gente vai comentar mais sobre ela aqui na parte da Avatar eu gosto de usar o Flamethrower o Burst no caso porque basicamente ele tem um dano contínuo então esse dano contínuo você pode usar pra destruir os mísseis que o Death Egg Robot joga em você e toda vez que ele der um soco você já consegue tá tirando muita vida dele então aí tá velho é bem de boa destruir os mísseis com o Burst então eu acho que o Burst é a melhor opção mesmo pra essa batalha depois só dá um Home Attack ali na mãozinha do Death Egg Robot e usar o Burst né cara não tem mistério absolutamente nenhum cara na moral eu recomendo vocês estarem fazer esse desafio por conta própria só que se você tiver com preguiça de zerar o jogo todo de novo que são 30 fases sem levar dano passa só o Death Egg Robot sem levar dano sério é um desafio grande passar o Death Egg Robot sem levar dano não é fácil não é você tem que jogar muitas vezes você tem que decorar mesmo os movimentos do Death Egg Robot aí você consegue passar com ele ver não jogar até parece que é fácil mas não é nossa não é fácil é realmente decorar os movimentos dele principalmente na parte do Sonic Moderno você tem que decorar absolutamente todos os movimentos dele senão você não vai conseguir passar dele sem levar dano eu vou parar de falar eu vou deixar a parte do Sonic Moderno só com a música até porque não tem muita coisa pra falar lá é mais questão de desviar de tudo que ele joga em você a única parte que pode te dar a dica é a parte do Laser você vai super lá pra direita e pula sem dar o boost mas em geral é a parte do Sonic Moderno que agora é a parte mais difícil sem sombra de dúvidas até pra dar aquele gostinho aquela emoção tá ligado eu vou deixar a parte do Sonic Moderno sem fala nenhuma cara mas falar com vocês viu nossa eu passei mal pra conseguir passar de 6 sem levar dano viu nossa senhora eu passei mal eu demorei um pouquinho nossa senhora mal consegui então fica aí cara agora com a parte do Sonic Moderno tá ligado bora dar uma olhada e como foi essa maravilhida batalha sem levar dano quanto dessa trigo Robot Tchau, tchau. 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 Tchau.